Lá vem o trem Levando sonhos e ilusão Que a gente carrega a vida inteira Lá vem o trem A pitanha na riveira Lá vem o trem Vai descendo lá pra feira Meu trem de lata Quando criança eu brincava Com o trem de ferro eu sonhava Toda vez que ele passava Que um dia me levava A conhecer outras fronteiras Lá vem o trem A pitanha na riveira Lá vem o trem Vai descendo lá pra feira Quando chegar a estação Nossa bagagem de mão É o que colhemos desse chão E foi plantada E foi plantada A vida inteira Lá vem o trem A pitanha na riveira Lá vem o trem Vai descendo lá pra feira Obrigado 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 Obrigado.